Mas então, assim, o ponto é que esse ódio do bem está muito claro, é permitido tudo quando diz respeito a Bolsonaro. E eu quero pegar um gancho disso para tratar de uma figura aí, né, que a mídia está ajudando junto com companheiros supremos a resgatar como alguém moderado, de centro e até limpo, com passado limpo, sendo que é o maior corrupto do país, que é o Lula, que chamou a facada de falsa, né, de fake. Nós estamos vendo o que está acontecendo, cenas chocantes em Cuba, né, onde o regime tirânico assassino está indo à casa das pessoas e atirando em dissidentes que cometeram o crime terrível de pedir liberdade e democracia, né, na frente dos seus filhos pequenos. São coisas terríveis que nós estamos vendo em Cuba, né, porque um povo desarmado está tendo que enfrentar um regime totalmente opressor desses. E, ao mesmo tempo, a gente vê a esquerda brasileira radical toda saindo em defesa do regime assassino, né, Lula, MST, Manuela Dávila, PCdoB, CUT, todos eles se manifestando, PCdoB, em prol do regime castrista comunista, né. São os mesmos que a imprensa chama de democratas, de moderados ou até de centro. Queria que o senhor fizesse uma avaliação disso e se o Brasil corre algum risco realmente de flertar, enveredar por esse caminho do comunismo que os nossos militantes comunistas disfarçados de jornalistas insistem em dizer que é pura paranoia e teoria da conspiração. Mas, fake, o Lula disse que a facada foi fake, né, eu digo pra você que fake é a história do Lula. Fake é todo o teatro que vem sendo construído a partir desse movimento que foi feito pelo STF, em que declarou um erro processual, em que diz que a 13ª Vara Federal de Curitiba não poderia estar julgando o processo do Lula porque foram casos de corrupção em diversos estados do Brasil e por isso não poderiam estar concentrados numa única vara. E aí você vê, né, depois de, sei lá, quase 10 anos, foram 9 anos, o STF reconhece um erro processual depois de ter endossado tudo aquilo, inclusive condenando o Lula. Isso que é fake. Fake é o que está sendo construído, a candidatura dele à presidente da República. Uma pessoa que tem diversos processos de corrupção, querem dizer que ele foi inocentado. É essa a narrativa que está sendo criada, que esse cidadão, ele foi inocentado e não foi. A única coisa foi um malabarismo jurídico para dizer que houve um erro processual e aí ele poder estar concorrendo à eleição à presidência em 2022. Porque, obviamente, são contra o presidente Bolsonaro. Foi uma jogada, foi um movimento espúrio, um malabarismo para poder fazê-lo ser presidente. E aí tentam emplacar essa narrativa de que ele é inocente. Não é inocente. Eu costumo dizer que tem pé de porco, focinho de porco, rabo de porco e não querem dizer que é porco. É um porco corrupto e tem que ser chamado dessa forma para a população entender que ele não foi inocentado de nada. Há um risco? Há um risco, sim. Há um risco porque hoje nós temos uma mídia, grande parte dela, grande parte da imprensa, que é tomada por comunistas, tomada por progressistas, vamos dizer assim, que é um nome bonito que eles gostam de dizer, que são contra o presidente Bolsonaro, secou a teta, eles não têm mais os bilhões que eram entregues para poder estar falando bem do governo ou então, pelo menos, bater menos no governo. E aí estão fazendo o tempo inteiro narrativas contra o presidente para fazê-lo sangrar. Eles sabem que o presidente não pode ser empichado. Sabem que ele não pode ser empichado porque não há crime de responsabilidade. Estão tentando trazer o Instituto do Impeachment como se fosse um recall. Não existe recall no Brasil, em outros países existem. Que é quando o presidente não está em conformidade com aquilo que as pessoas julgavam na época da eleição, eles podem tirar o presidente. O impeachment não serve para isso, mas sim para quando há crime de responsabilidade. E aí a mídia faz o quê? O tempo inteiro trazendo narrativas à esquerda, em conluio, operando ali os dois, e quando eu digo a mídia, é grande parte dela, não toda, utilizando-se como agente do caos, criando narrativas. Aí vem a CPI também, que também está fazendo esse trabalho. Ontem mesmo eu vi uma reportagem do Estadão, que foi assim, eu fiquei muito curioso como que eles conseguiram fazer esse tipo de notícia, de forma tão verdadeira, dizendo que a CPI seria utilizada pelos opositores, que já eram, dando a entender, dando a entender não, dizendo que eram as conversas de bastidores, a CPI seria utilizada para fazer um desgaste no presidente Bolsonaro, sangrá-lo até 2022. Essa é a intenção dessa CPI. E aí a mídia faz todo o seu sensacionalismo, pegam, por exemplo, o maior caso de corrupção do governo Bolsonaro, que é a Covaxin, que não teve uma vacina sequer comprada. E que, inclusive, o preço que foi estabelecido para o Brasil é o mesmo para o resto do mundo. Falaram que o preço da vacina ofertada era de um dólar, uma mentira, a própria precisa. E também o laboratório que produz a vacina já disseram que é mentira. O preço da vacina, em média, comprado pelo mundo, é em torno de 12 dólares. Está no site da Barat Biontech, de 10 a 15 dólares. Só que aí o povão compra isso. As pessoas não sabem realmente que aquilo ali, aquela CPI, por exemplo, já adentrando nesse tema, é um teatro, um circo, que está sendo utilizado para fins políticos partidários para fazer o presidente Bolsonaro sangrar e preparar o terreno para o Lula, o maior corrupto do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.